No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença Eu venho pedir cantando em sentimento e versos Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra Pedi ao vento que leve partura aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus Eu mereço Eu mereço Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra nos conduzir Na estrada da vida Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida Pedi ao vento que deu doente Conforto e guarida Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri